Você tá imaginando coisas, Ériclis? Mas, dona Paula, se a senhora pelo menos mandasse o empresário deles abrir a porta pra eu dar uma olhadinha... Pra quê? A minha preocupação era que eles atrapalhassem o bom andamento da academia. Mas a gente nem sabe que tem grupo de Hacking saindo aí, não vaza som nenhum daquela sala. Dona Paula, isso também é muito estranho, a senhora não acha? É, Ériclis, você tá vendo o cabelo em ovo. Olha, vai lá cuidar do seu serviço, vai. Mas, dona Paula... Ô, Ériclis, você sabe que mais fãs dos mortos-vivos se matricularam aqui na academia? E que anda saindo notinhas na imprensa, aqui e ali, de que eles tão malhando aqui? É isso que interessa? Dona Paula, eu ainda insisto, só por medida de precaução. Ô, Ériclis, por favor. Eu tô atolada de trabalho, eu vou ter que sair mais cedo hoje, porque eu tenho um monte de coisa pra resolver ainda no centro da cidade. Tá bom? Com licença, dona Paula. Oi, 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 Maquel. Tudo bom? Boas notícias, dona Paula. Olha, a Luiza parece que já se recuperou. Eu passei agora pela sala de judô e ela tá toda animada fazendo aula com uma carinha bem melhor, viu? Oba! Pode ir. Vamos lá, devagar, Jorge. Isso, garoto. Isso. É importante que vocês fecharem bem a atenção no que estão fazendo. Vamos lá. Posto. Isso, Pedrão. Labruno, cuidado com o quadril, hein? O que é isso? Dá mais. Tá tudo errado, Jandão. Desse jeito eles nunca vão ganhar velocidade. Velocidade é fácil, é difícil fazer um movimento no enfeito. É, mas a prática é disso o contrário. Eu nunca treinei lento desse jeito e sou campeão. Olha, muito obrigado pelo conceito, tá campeão? Mas eu sou professor aqui em Quando Dado não está. Pois o Dado escolheu muito mal seu professor substituto. Eu entendo muito mais do que você, né? Eu entendo muito mais dar aula do que você. Peraí, peraí, peraí. Ô, Romão, ele tá certo, cara. O Dado escolheu o Xandão porque era o ano mais antigo da academia, cara. Tá, mas o Romão tem uma carreira de responsa. Mas, gente, isso não tem nada a ver. O Romão entende de jiu-jitsu. A gente tá tendo aula de judô. Gente, peraí. Romão, quem colocou o Xandão aqui dentro foi o Dado. Gente, ele não tá aqui. Ele tá viajando. A gente não pode ficar discutindo isso aqui na aula que não vai levar nada. Mas, é claro. É isso aí. Mas, é claro. A luz tá certa. Tudo bem. Vamos esperar o Dado chegar, então. Vamos lá, gente. Em dupla. Vamos lá. Entrada de queda, hein. Vem, Jorge. Qualquer queda, pessoal. Isso. Qualquer queda. Vai curtindo os seus últimos dias. Tá legal? Mestre. Vamos lá, gente. Continuando devagar. Atenção. Vamos lá. Como é que é? Você quer pegar o lugar do Xandão? É. Senta um pouquinho. Eu sou muito mais eu. Eu já perdi o número de troféus e medalhas que eu tenho em casa. Não tem comparação, Bela. Eu sou muito melhor do que ele. Mas, Romão, o Xandão tem experiência em dar aula. É diferente. Você é um ótimo lutador, mas nunca deu aula. Bela, você tá doado de quem? Sabe, se eu nunca dei aula foi porque eu não tinha paciência com essas pessoas inexperientes. Agora tem uma que quer dar aula. Tá bom, se você tá afim. Eu só acho que você não precisa pegar o lugar do Xandão. É? E qual a sua sugestão? Não sei, Romão. Espero o dado voltar de viagem. Procuro outra academia. De repente, meu amor, você pode ajudar um outro professor. Ser assistente dele. O quê? Um professorzinho qualquer me ensinando? Você tá maluca, né? Eu pensei que você ia me apoiar. Ah, Romão, espera. Isabela. O que que é? Eu preciso falar com você. Tem que ser agora? Tem. Tem que ser agora. Ele ontem abriu a porta pra mim, mas não deu pra ver nada, Isabela. Esse re-estar é muito estranho. É, que bom que você concorda. Aliás, eu não acho ele só estranho, não. Eu acho essa banda inteira muito esquisita. Tô desconfiada de uma coisa, Ériclis. É. Deve ser a mesma coisa que eu, Isabela. Esse pessoal aí da banda já deve estar usando a academia pra fazer alguma coisa que não é legal. É isso aí. Isabela, a gente tem que dar um jeito de entrar naquela sala e descobrir o que que tá acontecendo. Eu também acho, mas como? Se você quiser, eu te ensino as sequências básicas de aeróbica. Obrigada, mas eu não sou burra. Eu pego sozinha. Não foi isso que eu quis dizer, Rafa. Você é nova aqui. A gente pode ficar amiga. Eu te apresento as outras meninas. Você vai... É a Rafa! Ai, droga. Nada, Ériclis. É. Mas que eles estão escondendo alguma coisa, eles estão. A gente tem que saber o que que é de qualquer jeito. De qualquer maneira. De qualquer jeito.